Eu sempre fui bem humilde, vivia com o que eu tinha, era manicure, então pra mim era tranquilo, né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu me relacionei com um cara que era bem desse mundo de putaria, e daí foi onde eu conheci isso. Não fala assim. Não, mas é porque da minha... Ele era putinho, ele era putífero. Putífero mesmo. Ele era putífero. Ele era putífero zaço, assim. Como que é o nome dele? Rodrigo. E aí? Vou esplanar mesmo. Fala pra você, Rodrigo. Então assim, o Rodrigo... Rodrigo, sem vergonha. Vou falar pra vocês assim, ó, porque são vivências, né? Não dá pra apagar a nossa história. E eu sou grata, porque se não fosse o que eu vivi com ele, eu não ia estar aqui hoje, né? Então eu conheci ele numa balada, era manicure, não trabalhava, nem pensava em trabalhar com o que eu trabalho hoje. E conheci ele numa balada. Ele era casado. Sem vergonha. Há seis anos, e aí ele vivia em zona. Toda terça-feira era o pokerzinho dele, e ele ia pra zona toda terça-feira. Ele ia pro poker e depois ia pra zona. Só que ele começou a ir pra balada. Pra zona da cidade? A melhor zona da cidade, o Bocarra. Quem é de Floripa sabe. Tá fazendo o Bocarra. E aí... Mas é mesmo, a melhor que tem de nível de clientes é o Bocarra. Mulheres que quiserem conhecer Florianópolis, o Bocarra. Aí ele sempre ia lá. Só que daí ele começou a ir pra balada, ao invés de ir pra zona. E foi onde eu conheci ele. E aí nos conhecemos, eu não era nem metade do que eu sou hoje em questão de beleza. Assim, eu acho, né? Tipo, eu era mais gordinha, não tinha nenhum procedimento. Eu era manicure, não tinha grana pra isso. Aí ele bateu o olho em mim, ficou louco, fissurado. E ele tava com um camarote cheio de mulher, cavala, montada e tals. Jogando dinheiro pro alto, eu juro por Deus. Jogando dinheiro pro alto. Ele tinha, só que playboyzaço, assim, pais com grana. Então, sempre foi um cara que tinha dinheiro. Aí ele encasquetou comigo. Ele tinha, na época, um... Como é que é o nome daquele carro comprido, assim, que é... Ai, esqueci o nome. Uma limousine? Não, era aqueles carros de esportivo, assim, esqueci o nome. Agora eu me fujo o nome. Mas ele tinha uma nave. Camaro, Mustang. Camaro, vai chegar aqui. Tô ligada. Também gosto de ouvir o Camaro. Um abraço, Mário, meu amigo. Só que assim, quem conhece carro, sabe que Camaro, né, tipo... Nada demais. Mas tudo bem, as gurias, elas sentavam no capô do carro pra... Tipo assim, disputa pra quem ir embora com ele. E nesse dia eu tava com uns amigos e ele tava com aliança. Ele andava com aliança. Ele vivia, assim, na putaria e andava com aliança. Aí ele queria, porque queria ficar comigo, me ofereceu dinheiro. Eu nunca tinha recebido esse tipo de proposta. Eu nunca tinha feito isso, até o presente momento. Aí ele me ofereceu dinheiro só pra ficar no camarote com ele. Só pra ficar no camarote com ele. Milhares de mulheres querendo ele. E ele queria, justamente, eu totalmente normal. Mas assim, ó, quando é pra ser, é. Aí eu fiquei meio assim, porque eu tava com os meus amigos e ele tava com aliança. Querendo ou não, porra, eu nunca tinha ficado com um cara assim. Aí eu queria, mas, sabe, aquele negócio... Gostei dele, me senti atraída. Aí no dia não, eu fiquei com ele. No dia seguinte, a gente foi pro motel. Aí começou toda a história, né? Todo desenrolar. Começamos a ficar, ficar. E ele me pagando, né? Tipo, a gente toda vez. Não, peraí, volta. Calma, mano. É! Criente único. Não, ele queria... Peraí, deixa eu... Agora eu quero... É, a reação... Gente, eu tô esclarenda aqui. Eu quero saber como é que foi assim. Ele pagou pra você ficar no camarote? Porque ele queria que eu ficasse lá. Eu quero saber as ideias certinhas. É, então vamos no começo. Ele chegou em você e falou o quê? Ele chegou na minha, na maior cara de pau e falou, eu te dou 500 reais pra tu... Não quero te comer, eu quero que tu fique ali no camarote comigo. Porque todas as meninas queriam ele e ele queria justo a que não queria ele. Ele era o pica-doce do rolê. O pica-doce que gosta de dar o cu. Já falo mesmo. No final vocês vão entender. Ai, meu Deus. No final... Eu tava aqui pensando que o Rodrigo é foda. Calma lá, então. Gente, ele vai ficar famoso, hein? Ele vai ver isso aqui. Ele vai... É, Rodriguinho. E o pessoal conhece? Eu e todo mundo? Cara, lá em Floripa, a galera que sabe da nossa história... Porque Floripa é uma ilha, né? É um cu. Todo mundo se conhece. Então, assim, ó. Tu peidou aqui no sul, no norte. Deu dois minutos e já sentiram o cheiro. Então, assim, ó. É babado? Aí, voltando, né? Ele me ofereceu o dinheiro. Eu nunca... Gente, 500 reais. Eu ganhava 300 reais no máximo na semana fazendo unha. Então, tipo assim, 500 reais pra mim era dinheiro. E eu super atentada, né? A pegar o dinheiro só que os meus amigos falaram. O Gabi, ele é casado. Olha ele no dedo dele. Aí eu... Ai, quero, não quero. Quero, não quero. Não fiquei. No outro dia, não aceitei o dinheiro, não fiquei com ele. Ele ficou que nem louco atrás de mim. Passei o meu telefone. E daí, no dia seguinte, a gente foi pro motel, né? Aí eu recebi o meu primeiro cachê. Meu primeiro cachê de atendimento. E aí, a gente começou a ficar toda semana, né? Nessa época, eu trabalhava como manicure. E daí, eu comecei a deixar de ir pro meu trabalho pra ficar com ele. E como eu falei pra vocês, ele é casado. Ele era casado, né? Então, a gente saía durante o dia. E daí, a gente começou a sair muitas e muitas vezes. E daí, começou a pesar pra ele. Porque toda vez que a gente saía, ele me pagava. Aí, ele falou, ah, vamos combinar algo por semana, então. Ah, pagar um fixo. É, daí começou, ah, não, vamos começar... Rodrigo, empreendedor. Espertinho, né? Porque ele começou a comer pelas beiradas. Começou a comer pelas... Porque o que ele queria? Ele queria ser casado. Mas ele queria que eu fosse a puta fixa dele. Eu fui de manicure pra puta fixe. Que nem puta não era. É, eu fui de manicure pra puta fixa do cara. Entendeu? E como é que foi a primeira vez que você saiu com ele, assim, por dinheiro? Logo, no dia... Deixa ela continuar. No dia seguinte da balada que eu... Foi a primeira vez que eu vi ele. Galera de Floripa vai saber. Lá naquela baladinha que já fechou. No primeiro dia, eu conheci ele e não fiquei com ele. No dia seguinte, a gente já combinou de ir pro motel. A gente se encontrou já no motel. Aí, ficamos e tal. Só que eu realmente gostei de ficar com ele. Eu, tipo, não tinha experiência de nada desse mundo. Então, eu me apaixonei. Porque eu sou psiana. Eu sou, né? Quem me conhece sabe. Eu sou muito apegada, carente. Então, me apeguei nele. E daí, comecei a criar sentimento. Eu não fui... Tipo, eu fui pela grana. Mas aí, começou a criar sentimento. Daí, eu me desvirtuei. Assim, não fiquei mais no foco. Porque se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu seria completamente diferente. Tinha vendido até estepe do Camara. Eu tinha arrancado até a alma dele. Essa é a realidade. Só que daí, eu me apaixonei. Quis que ele se separasse. Daí, tá. Fomos indo, fomos indo. Começando a ficar. Ah, ele começou a me pagar por semana. Até o momento que eu queria que ele se separasse da mulher dele. E eu digo, gente, a gente paga por tudo que a gente faz. Depois de todo o desenrolar, eu paguei pelas coisas que eu fiz. Porque tu querer destruir um relacionamento não é legal, né? Mas eu me apaixonei. Não tem culpa, né? Eu não busquei isso. Aconteceu. Ah, eu queria que ele se separasse da mulher. Não queria que ele transasse mais com ela. Não queria que ele transasse mais com ela. Ele ficou dois meses sem transar com ela. Daí, ela começou a desconfiar. Nesse desenrolar de dois meses que a gente ficou, continuou ficando, ele me deu o peito. Ele me deu a plástica do peito. Então, eu, tipo assim, pra mim, era um sonho, né? Tipo assim, fiquei em êxtase. Porque eu, nas minhas condições, eu não conseguiria fazer uma cirurgia. E eu já tive obesidade. Então, o meu peito era bem feio. Eu não gostava. Eu tinha bastante vergonha. Até de transar na luz, eu tinha vergonha e tal. Era bem, assim, me sentia mal. Aí, em dois meses, ele me falou, ó, vou te dar de presente. Ele falou assim, ó. Tu vê, o cara tem o pulo largo. Ele faz aposta, assim, sabe? Tem sorte em jogo. Apostou não sei quantos mil, ganhou 20 mil. Num placar de jogo que hoje tá bem na moda, esses negócios de aposta. Há três anos atrás, ele já fazia isso. Ele já ganhava dinheiro com isso. Aí, apostava dinheiro alto, que como ele tinha, e ganhava. Daí, teve um dia que a gente tava nessa mesma balada que a gente se conheceu. Que a gente ia toda semana, né? Que ele era casado. Então, toda terça-feira, o dia do pôquer, a gente ia juntos pra balada. Aí, teve um dia que ele fez essa aposta e falou, ó, se eu ganhar, eu vou te dar o peito ou um carro. Escolhe. Aí, eu falei, cara, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher o peito? Porque o carro, eu tendo o peito, se ele me largar, eu já tenho o peito, né? Eu posso, né? Eu dar um jeito de usar esse peito ao meu favor. Aí, porque ia ser mais difícil, já comecei, né? Vou levar várias coisas na minha mente, porque daí abriu um leque, né? Na minha cabeça, que eu nunca tinha tido contato com esse mundo de prostituição e nada. Foi com ele. Só que tinha um porém. Ele me bancava, mas ele queria que nessa balada que a gente ia toda terça-feira, que eu arrumasse uma mulher pra gente ficar. Eu tinha que arrumar uma mulher pra gente ficar. Como assim, gente? Seis três? Fazer homenagem. Era a... O que ele dava, assim, tipo, tu é obrigada a fazer isso. Ele me obrigava. Por isso que eu fiquei bem traumatizada, sabe? Porque ele me obrigava. Não era um negócio, tipo assim, eu gosto de ficar com mulher. Eu gosto de ficar com mulher e com homem, mas... Um negócio natural. Não obrigada, né? E ele me obrigava. E, nossa, era muito foda. Porque daí, quando ele me deu o peito, até eu fazer a cirurgia, foram uns dois, três meses. Daí, eu tive que ficar nessa toda semana, sendo obrigada. Falei assim, cara, se eu fizer qualquer coisa fora da linha, ele não vai mais me dar o peito. Aí, eu ficava naquela, tipo, sou obrigada a fazer. E passei por várias situações. Várias, assim, ó. Meu Deus. Tô aqui pra ouvir. Várias, assim, ó. Vou dizer uma dessas várias que a gente teve. Tipo, a gente ficou com umas dez mulheres no total, dentro do nosso... Que a gente ficou um ano e meio no total. A gente ficou com umas dez mulheres. Todas porque eu ia atrás e desenrolava e tal. Não era programa. Ele não queria pagar. Ele ainda queria de graça. Feio, gordinho. Só tinha dinheiro. E não queria pagar. Ele queria de graça. Ele queria comer nós de graça. Aí, beleza. Teve uma que foi assim, a que mais me deixou traumatizada. Que a gente estava nessa balada com mais um casal de amigos. Alô, Duda. A Dudu e o Dudu. Uma amiga de bastante anos. E ela curte. Ela curte. Ela gosta de... Mais uma pessoa no relacionamento assim, sabe? Um relacionamento meio aberto. De vez em quando. Com as duas sorobinhas. É, ela gosta de pegar mulher também. Aí, a gente estava nós quatro. Dois casais na balada curtindo. E chegou duas meninas. Essa menina. Que tem o mesmo nome que eu. Gabriela ou Gabriele. Ela conhecia ele. De outros carnavais. E ela já chegou na maldade. Só que ela chegou para ficar com o casal de amigo meu. E a amiga dela ia ficar comigo. E com o meu boy, né? Aí, beleza. Rodrigão, Rodrigão. Rodriguinho, né? Rodriguinho. Rodrigão não dá pra falar, Rodrigão. Rodriguinho. Daqui a pouco a gente vai entender porquê. Ai, bebidinha vai, bebidinha vem. Balada pegando fogo. Fomos para o motel. Não é que eu já sabia que ia ter que acontecer isso. Toda semana era a mesma coisa. E fomos nós quatro. Os dois casais e as duas meninas, né? Uma ia ficar com a gente. E essa aqui que já conhecia o Rodrigo. Porque eu não queria que ela ficasse com ele. Ela ia ser para o casal. Para o meu casal de amigos. Beleza. Eu falei, cada um vai para um quarto. Show, né? Vamos fazer nosso momento. Tudo lindo até chegar no motel. Chegou no motel. Quisera ir tudo para a mesma suíte. Quarto festa. Falei, isso daí não é da sete. Isso daí não é da sete. Já estava sentindo. Chegamos no quarto. Para começar, né? O babado acontecer. Essa guria foi para a banheira com o casal e eu fiquei na cama com o boy e com a outra menina. Cara, a guria não quis ficar com eles. Ela não quis. Do nada, houve uma movimentação. O namorado da minha amiga foi embora. Ela foi atrás. Fim das contas, o casal foi embora e ela conseguiu o que ela queria. Ficou as duas meninas comigo e com ele. Aí, o que aconteceu? Fomos todos para a banheira e eu vi ele comendo todas. Eu e mais as duas. Comendo elas ali na banheira. E eu, tipo assim... Não tinha o que fazer. Eu era obrigada, né? Eu me coloquei naquela situação, mas eu não queria perder a oportunidade que eu estava tendo de botar um silicone, né? De fazer a minha plástica. E essa foi a pior de todas. E ela sabia que eu já estava com a minha cirurgia para fazer. Aí, teve uma hora que ela falou assim, ai, só ganhou a cirurgia porque dá o cu para ele. Agora, assim, gente, um parênteses. Eu não dou o cu. O que que acontece? Eu tenho bunda grande. Não, o cu é seu. Não, o cu é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Só que eu não gosto de dar o cu. Agora, eu vou explicar para vocês nesse parênteses. Eu nunca tinha dado o cu. E ele sabia. E ele gosta de comer cu. Não aponta assim para mim. Não! Agora, para tu lembrar... Ele gosta de comer cu. Eu falei, sai fora. Eu vou dizer, não. Para tu conectar as coisas, entendeu? Eu vou dizer, oferece uma fazenda, oferece um trem. Eu vou dizer um negócio para vocês. Para tu se conectar com o que eu falei antes, o Rodriguinho. Para tu conectar tudo fazendo sentido. Tudo faz muito sentido. Tudo se conecta. É só tu parar para analisar. Por que ele gosta de comer cu? Para mim, um cara que gosta de comer mais cu do que buceta, ele come cu de homem e de mulher. Esse é o meu pensamento. Aí, Granhões, recado de cabelo dela. Cu do que buceta. Não entendi. Ele gostava mais de cu do que buceta. E eu nunca tinha dado. Então, ele ficou fissurado. Porque eu nunca tinha dado para ninguém o meu cu. E eu fiquei traumatizada com isso. Depois dele, nunca mais deu o meu cu. Meu cu é lacrado. Nem que me dê 10 mil reais, eu não dou. Porque eu fiquei traumatizada. Ele só queria comer cu. Depois que ele me ensinou, na época que eu gostava dele. Eu digo assim, ó. Cara, dar cu, tu tem que gostar muito da pessoa. Tem que ser teu marido, teu namorado. Porque tu tem que estar relaxada. Entendeu? Tipo, eu não atendo a nau. Eu não atendo. E os caras são loucos, porque eu tenho um mundo grande. Só que eu não faço. Eu falo, eu não quero. Porque chega lá na hora, ele vai querer me arregaçar. Eu falo, ó. Não quero. Entendeu? Então, foi assim. Aí, a guria falou assim. Sacou? Só que. Então, para mim, eu até faria se fosse um marido, né? Aquela química, aquele negócio gostoso. Agora, eu não gosto. Enfim. Depois que ele me ensinou, né? A fazer. Ensinou o quê? Me ensinou a fazer sexo anal, né? Tipo, começou e tal. Aos pouquinho, foi indo, foi indo, foi indo. Ele não quis mais comer minha buceta. E digo mais. Ele só ia comer minha buceta quando tivesse outra mulher. Junto. Silêncio. Virou um... Tu tá entendendo? Tô, eu entendi. Do trauma. Ele só comeu o meu cu durante meses. E você nem gostava. Eu não gostava. Tipo, cara, eu gostava dele. Cara, não machucava porque eu gostava dele. Então, eu me soltava. Só que assim, cara, como que o cara não vai comer a buceta da mulher? Isso não faz sentido. Entendeu? Por isso que, para mim, ele... Sem comentários. E aí, o que mais fez você pensar que ele... Isso daí foi o principal, né? Qualquer pessoa que tu for falar, pô, o cara quer comer só o cu da mulher dele. Não quer comer a buceta. Isso aí não faz sentido para mim. Mas, é claro, todo esse bolo... Ele ainda era casado, né? Quando eu fiz a minha plástica, dois meses depois que a gente se conheceu, ele pagou plástica para mim, para a mulher dele, e ele fez lipo. Os três, ao mesmo tempo, operado. Um projeto plástico para todos. Foi um projeto verão. Plástico para todos. Ele pensou assim, né? Vou pagar para a amante. Vou pagar para a amante. Não vou pagar para a mulher. Vou ter que pagar para as duas, né? É, ele tem a consciência. É, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Aí, beleza, nesse vai e vem todo, ele já não estava mais comendo a mulher dele. E ela começou a desconfiar, desconfiar, desconfiar. Chegou num nível, assim, que a gente estava, que ele alugou... Ele alugou, não. Ele tinha comprado uma casa na rua, do lado da rua dele, onde ele morava com a mulher. E daí, eu estava ficando lá direto, porque era mais perto, né? Eu morava no outro lado da cidade. Então, eu ia para lá e a gente dormia lá e ele dormia comigo e tal. Dava o golpe na mulher e ficava lá comigo. Era uma rua de distância. Aí, um belo dia, o que aconteceu? Pós-cirurgia. Acho que foi um mês e pouco depois da cirurgia que a gente... Que a gente, todos nós, fizemos em conjunto, né? Everybody. Everybody. Todos nós. Toda a galera. Bem familiar, né? Ficou no mesmo quarto que ela. Foram encontrar os três. Um mês e meio depois, eu já estava me recuperando. Ela também, gente, já estava de boa. Eu estava nessa casa, uma rua de distância. E ela já estava muito desconfiada, porque ele realmente não estava comendo ela. Estava tão intenso o negócio, saiu tanto da linha, da curva, que ela estava muito desconfiada. E um belo dia à noite, a gente estava lá e ela apareceu do nada. Onde? Lá na... Na casa que eu ficava com ele. Eu estava lá, só que o que acontece? Ele é tão putífero, tão vagabundo, que um dia antes ele estava dando golpe em mim e nela. E daí ela foi atrás dele, que ele estava ficando com outra guria, que não era nem eu e nem ela. Foi dar um golpe. Que gordinho, terrível, hein? Gordinho, abominável. Tu não tem noção do que esse cara faz, tá? É sério. Assim, ó. Eu aprendi muito me relacionando com ele, porque assim, ó. São coisas que a gente não acredita, só vendo. Aí ele deu golpe em mim e nela, um dia antes. Daí no dia seguinte eu fui para essa casa. E ela já estava assim, ó, todo vapor querendo pegar ele. No ato. Aí ela falou, hoje eu vou pegar ele. Aí ela começou a caçar o carro dele pelo bairro. Parou o carro na frente da casa. Abriu o portão. Entrou. Só que estava trancada a porta. Só que sabe aquela porta que tem umas janelinhas em volta? Ela botou a carinha assim, ó, e começou a bater. Eu falei, puta merda. Agora fudeu. Aí eu estava deitada. Eu olhei assim, meu Deus, a mulher dele. Ai, gente. Eu não falo disso me orgulhando, tá? Só que é a minha história. Não tem como anular isso. Tô ligado. Era o meu orgulho. Deixa eu entender. Você, ela foi na casa que você estava com ele. Que eu estava, que ele comprou, né? Tipo, ele tinha comprado, né? E tal. E eu, me botou lá. Para ficar mais próxima dele. Estava mobiliadinha? Estava tudo. A casa já estava pronta. Era um casarão, assim. Do lado da rua que ele morava. Olha só que bom. Deixou tudo no quintal, né? Tudo pertinho. Para não ter muito trabalho. Aí ela apareceu lá. Só que eu achei ela muito foda, assim. Porque não tirei a razão dela. Eu fiquei ouvindo. Só que ela não veio para cima de mim. Ela não me bateu. Ela pegou o celular e começou a gravar. Porque querendo ou não é prova, né? De que uma traição, assim, mulher tem direito hoje em dia de tudo, né? E eles já estavam casados. E ela chegou gravando, então? Com o celular gravando e tal. Mostrando o que estava acontecendo. Olha, está aqui com outra mulher e tal. E aí o bafão... O pai dele já não gostava de mim, né? O pai dele já não gostava de mim. Daí depois ele começou a me odiar. Então, mas ela chegou filmando. Flagrou vocês dois? Flagrou nós dois. Só que daí ela começou a esculachar ele. Esculachar de verdade. Eu paguei um pau para ela. Eu falei, você está mais do que certa. Acabou com ele. Eu fiquei quieta. Porque ela não me xingou. Ela não me agrediu. Porque, cara, se fosse eu, não ia ter sangue de barata. Ia quebrar a casa inteira. Eu ia botar fogo na casa. Eu sou bem louca, assim. Eu não ia ter a postura que ela teve, entendeu? Ela foi bem calma, assim. Não me xingou. Não me agrediu. Nem com palavras. Nem com socos. Ela só xingou ele. Falei, ah, tu quer ter duas mulheres? Não dá conta nem de uma. E começou a falar um monte de coisa. Humilhando ele, assim. Daí eu falei... Essa é foda. Contou as verdades dele. Contou tudo. Ela... Seis anos com o cara, né? Ela conhecia ele muito mais do que eu. E você teve acesso a esse vídeo? Não. Eu acho que esse vídeo nem vazou. Acho que ela quis ter como prova, pra caso ele falasse... Ah, ela é bem íntegra, né, velho? Muito. Só que, assim, é uma mulher completamente fora desse mundo que a gente vive hoje em dia. Ela veio do interior e tal. Tanto é que ela ficou seis anos sendo enganada, né? Pelo cara. Então, tipo, ela não sabia de nada. A bomba estourou quando ele começou a ir pra festa. Me conheceu. E daí, a casa caiu. Aos poucos, né? Foi igual o efeito dominó. Aí, deu o bafão todo. Coisa de 30 minutos. Ela foi embora e ele foi atrás. Aí, beleza, né? Cara, depois disso, eu pensei, né? A gente vai ficar junto. Né? Era o que eu queria, na época. Você falou, ganha o gordinho. Ganha o gordinho. Aí, e eu queria realmente ficar com ele, cara. Eu tava cega, entendeu? Tava apaixonada. Eu tava apaixonada de verdade. Quem me conhece sabe. Eu fiquei cega. Eu fazia tudo por ele, entendeu? Tipo, me coloquei numa situação bem... Bem abaixo do que eu deveria. Inclusive, né? É, até o Tobias, né? Direto a um... Exatamente. Não é, Douglas? Até o Tobias. Até o Tobias todo dia. Dá hemorróida. Eu acho isso horrível. Então, assim, meninas, cuidem, tá? Ah, deu hemorróida em você? Um pouquinho, porque imagina? Um ano dando cu. Só o cu, gente. Cara, que situação, né? Agora vocês pensam. Eu sofri. Gente, tem gente que não comenta isso. Gente, é sem filtro. Rodrigo, vagabundo. Rodrigo, é, Rodrigo. Não, e assim, depois que tudo isso aconteceu, ele não ficou comigo. Eu não consegui o que eu queria. Ele simplesmente falou o quê? Então, se ela não quer mais ficar comigo, a mulher dele, ele foi pra farra. Foi pra vida de solteiro. Começou a ir pra farra, pra festa, e daí eu comecei a ficar doida. Porque ele começou a frequentar as baladas que a gente frequentava junto, sozinho. E botar a mulher no camarote, coisa, ele tava solteiro. Começou a te deixar em segundo plano. Exatamente. Porque daí agora eu seria a número um e, né, eu ia tomar o posto da que abandonou, né? Da que largou ele. Você ia tomar o posto da número um, que na verdade era uma abandonada. E ele ia arrumar outra mulher. Pra ser a putinha dele, que era o que ele queria, né? Ter duas mulheres. Era o que ele... Ele falava, o meu sonho é ela... Não, eu ia falar o nome dela. O meu sonho é ela aceitar tu e tu aceitar ela e eu ficar com as duas. Ele queria isso. Era o sonho da vida dele. Era isso que ele queria. O plano dele era esse. Aí sabe o que ele ia fazer? Ia falar lá, dar uma outra. Óbvio, ele ter duas fiel e uma amante. Não adianta. O cara, quando é assim, não adianta. É estar na genética. O cara nasce assim e eu não acredito na possibilidade de mudança. O homem que nasce assim vai morrer assim. Será que o gordinho mudou, velho? Ah, mudou. Espera o desfecho. Ah, tem mais. Vai lá. Vai vendo que ele mudou, vai. Ele foi pra balada, viveu a vida de solteiro um pouquinho, mas no fim das contas a gente voltou, né? Nisso tudo tinha dado, acho que uns seis meses de relação nossa. E aí a gente foi morar junto. Voltamos a ficar, porque no fundinho assim ele gostava de mim, né? A gente convive com a pessoa, a gente vai criando um apego, né? Aí começamos a meio que ter um relacionamento real. Eu comecei a morar com ele e foi aí que começou a pandemia. Um mês depois que a gente foi morar junto, começou a pandemia. Há três anos atrás, né? Meu aniversário é em março. Em abril já estava pandemia. A gente ficou acho que um mês e pouco convivendo dentro de casa. e aí não deu mais, porque, cara, tu conviver 24 horas com uma pessoa é complicado. Numa pandemia, mais ainda. E na situação que a gente se encontrava, escangalhou com tudo, né? Ele tinha recém se separado de um relacionamento, ele não queria se separar. Aí, cara, começou a me humilhar e tal, porque eu já não tinha mais meu trabalho. E eles ficaram confinados juntos? Confinados, lógico. A gente estava junto. De boa. A gente voltou a ficar. Ele viveu um pouquinho a solteirice, mas viu que não ia dar em nada. Voltou, ficamos, fomos morar junto. Nisso que a gente foi morar junto, deu um mês e meio e começou a pandemia. E aí a gente ficou um mês e meio, assim... Um mês, na real. Não durou um mês. Cara, ficou foda. Eu falei, cara, ele estava se apegando em tudo. Ele já não me dava mais dinheiro. Tipo, sabe quando a pessoa, tipo, tira a tua dependência financeira? Ah, eu preciso de uma calcinha. Eu preciso de um sabonete. Eu tenho que pedir. Entendeu? E daí ele me controlava, porque se eu não tenho dinheiro, eu não posso sair. Eu não posso pegar um Uber. Eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, eu queria fazer alguma coisa e tinha que pedir dinheiro. Então, isso aí foi começando a me saturar. Eu que não quis mais. Entendeu? Porque eu falei, ah, já estou com o meu peito. Já estou melhorzinha do que eu estava. Esse cara aí agora vai ser só a ladeira abaixo. Vai só acabar com o meu psicológico. Chegou a hora de eu vazar. E daí foi onde eu larguei mão. Não quis mais. Porque daí no dia... Olha só o que aconteceu. Olha só que abusadinho. Que abusadinho. Olha que abusadinho. Olha que abusadinho. Olha que abusadinho. Eu já estava morando com ele. No dia, meses depois da mulher dele se separar dele, fizeram um acordo. Só que ela só ia sair do apartamento deles quando ele pagasse o acordo. Que era um carro, um apartamento e não sei quantos meses de pensão. Ela só saiu quando ele botou o apartamento no nome dela, tudo certinho. Aí ela saiu. No dia que ela saiu, ele sumiu de casa. O dia inteiro. E ele sumiu, desapareceu. Cara, mas eu sou tão FBI que eu não sei como fui numa live de uma menina que estava lá no apartamento que ele morava com a mulher dele. E eles estavam fazendo festa lá. comemoração da mulher ter saído do AP. Com outra mina? Com outra? Tinha cinco ou sete mulheres no apartamento dele. Eles estavam o dia inteiro fazendo festa e eu dentro de casa, enlouquecendo. Falei, cadê esse filho da puta? Nossa, que cara cabuloso, né? Cabuloso. Eu estou te falando, cara. Se eu faço um livro da minha vida, é pica André Surak. Porque assim, ó. É coisa de maluco. De maluco mesmo. Aí ele estava no apartamento que ele morava com a mulher dele. Com umas sete mulheres. Aí, cara, quando eu vi a live que ela estava no apartamento dele e que eu vi que tinha um monte de mulher eu falei, o quê? Eu peguei e saí voada do apartamento fui lá na frente da casa dele que estava todo mundo. Fez uma live também. Fiz uma live. Comecei a xingar ele lá bem alto pra todo mundo ouvir. Seu viado! Comedor de cu! Seu filho da puta! Comecei a falar um monte de gritar. Eu não sei como que eu consegui abrir o portão que era aquele portão de senha. Eu não sei como eu consegui abrir mas eu abri o portão pra entrar no prédio. E eu abri a porta do apartamento na hora que eu entrei gente, a mesa assim, ó era muita garrafa de bebida. Muita. Ele estava de cueca. Todo cagado. Todo. Cagado? Cagado é uma expressão que eu uso. Tipo, todo cagado tipo assim, ó, destruído. Todo estrafegado. Bêbado. Quantas mulheres tinha? Eu não sei te dizer o certo mas tinha entre 5 e 7. Tinha bastante mulher. Tinha bastante... E a mesa assim, ó dava pra ver que eles estavam horas já ali. Tinha droga? Não tinha droga. Eu não vi. Mas tinha muita cachaça. Muita cachaça. E chegou ele na porta com o copinho de uísque todo cagadinho de cueca branca. Eu falei gente, não é possível. Ele tá passando vergonha, né? Ele tá passando vergonha, gente. Aí, só que eu era apaixonada por ele, né? Eu tava sofrendo. Aí, me humilhei, me humilhei e fui embora. O pai dele já não gostava de mim. Eu não tinha nem... Porque tá ali porque o pai dele ia ficar do lado dele, né? O pai dele. Aí, fomos embora. Depois que eu vi essa cena aí foi o fim. Aí, acabou a história do Rodriguinho. Foi o fim. Aí, começou a minha ascensão na vida que eu levo hoje, né? E foi assim. Rapaz, só a história do Rodrigu demorou meia hora. É, gente. É muita vivência. Tipo, pra vocês entenderem eu tenho que falar o passo a passo, né? Pra entender a história toda. Não, é só a tua voz. Como é que... Então tá. Já saiu nisso. Já vou dizer logo a verdade. E depois dessa história acabou a história do Rodriguinho, né? Foi pro fim. Foi pra vala. Na real, o Rodriguinho você ainda não se prostituiu. Não. Tipo assim, ele me prostituiu, né? No caso. Não, mas ele comprou uma namorada. Ele comprou você. Tipo assim, ele queria ser meu sugar daddy. É. Ele queria ser meu sugar daddy. Isso, mas ele é jovem, né? Ele é jovem. Hoje eu acho que ele deve ter o quê? 31, 32. Ele tinha 28, se eu não me engano, na época que eu... Ele era gurisaço. Gurisaço. Playboizinho. Sabe aqueles playboizinhos? Filho de papai? Então, esse. Tipo, ele tinha 18 anos e ele tinha um Veloster. Entendeu? Na época, tipo... Top, sabe? Aí, então... Então, ô, Aquilila. Na verdade, então, até aí você não tinha caído ainda. Não. Não caído, que eu digo assim, caído na night. Foi. Esse foi o estopim pra eu querer, né? Apostar nessa vida. E qual foi o primeiro depois do Rodriguinho? Como foi? Aí, beleza. Fiquei curioso. Começa a sua vida. Aí começa a minha vida de biscate. Brincadeira. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá? Aperte o sininho.